Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Karine Vajan, sou Safira Nádio Ness, dentista periodontista. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho pra você receber os próximos vídeos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que mexeu com a minha cabeça nos primeiros dias, que eu me vi com a palavra marketing de relacionamento. Se vocês não conhecem a minha história, há dois anos atrás, eu entrei em contato pela primeira vez com a de Unesse. E aí me veio a indagação. Como que eu vou fazer de Unesse, que eu me apaixonei de cara, se eu já tenho uma profissão? Eu já tô tão atarefada na minha profissão, como que eu vou fazer? Primeira coisa, gente, coloca a mão na cabeça, acaba com as crenças limitantes. E eu vou dizer uma coisa, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque eu era a pessoa mais apaixonada, a odontologia é o número um na minha vida. Eu nunca pensei em fazer nada, absolutamente nada que não fosse odontologia. E a oportunidade veio à minha mão. Eu conheci a empresa, eu fiquei impressionada com os números, Eu fiquei impressionada com os resultados dos produtos e a tecnologia, ciência envolvida em todos eles. E eu vi que ali era uma oportunidade. E quando que eu descobri que o marketing de relacionamentos, ele era de fato pra ser tratado, igual a minha profissão de graduação, que é a odontologia. Então, assim, eu comecei a estudar e eu comecei a tratá-lo. E uma coisa que eu não tinha conhecimento e aprendi depois, que foi vender. Eu nunca me imaginei vendendo nada. Tanto é que no meu consultório eu não tinha nem cartão de visita, gente. Pra você ter ideia de como eu era muito ruim em marketing, em divulgar o meu trabalho. Era no boca a boca. Então, quando eu me vi, né, me deparei com produtos fantásticos, com uma oportunidade, eu tomei a decisão, eu comecei a tratar o marketing de relacionamento como uma profissão deve ser tratada. Então, eu me dediquei, eu estudei, eu comecei a vender, eu comecei a ter resultados muito rápido. Porque a dedicação, né, que você coloca no trabalho, você tem respostas, acontece assim. E aí, eu comecei a dividir o meu tempo. Como é que você faz isso? Se você tem respostas positivas, né, respostas de resultados, eu ganhei viagem, eu comecei a ter um extra, né, na minha conta, nas minhas contas, né, devido às vendas, devido à construção da equipe, eu comecei a dedicar mais tempo ao marketing de relacionamento. Então, eu fazia consultório manhã e tarde, comecei a fazer de um mês pela manhã, consultório à tarde. E isso, ele vai sendo substituído gradualmente à medida que você vai tendo resultados. Ah, você vai largar o que você faz? Eu amo as duas profissões. Pretendo não largar nenhuma nem outra. Mas, o universo, ele vai encaminhando determinadas coisas e vai aparecendo na sua vida. Você vai ter, né, todos os sinais, né, vão acontecer durante a jornada. Então, o recado que eu tenho que deixar aqui é, não se limite, não tenha crenças limitantes. Eu já faço uma coisa, eu não posso fazer outra. Engano e um engano que pode te levar a um prejuízo depois. Porque você nunca pode colocar todos os seus ovos numa cestinha só. Isso é educação financeira. Se apaixonou, viu que é uma possibilidade, vai e faz. Entendeu, né, entendeu financeiramente que isso é a construção de futuro, vai lá e faz. Não se limita, não se limita em qualquer profissão. Professor, médico, trabalha na bolsa de valores. Enfim, você viu a oportunidade, tome a decisão. E quanto mais você dedicar seu tempo, mais resultados você vai ter. E você vai acabar trocando, né, e acrescentando na sua vida. É um trabalho para você ganhar um extra, você vai trabalhar nas horas extras. Não trate o seu negócio de marketing de relacionamento como inferior, como menor. Ele é uma profissão igual e vai te dar uma rentabilidade a partir do momento que você tratá-lo como tal. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Dá um like se gostou, se inscreve no canal, espalha esse vídeo, né. Vai ver que tem alguém que tá precisando tomar essa decisão e tá precisando ouvir uma palavra. Um beijo, até a próxima.